84 a festa é do esporte olímpico nesta sexta um novo e sensacional desafio Brasil e Japão depois do emocionante encontro em São Paulo a seleção brasileira de vôlei masculino parte para o novo duelo Brasil rumo as Olimpíadas 84 Brasil e Japão ao vivo direto do Maracanãzinho nesta sexta 10 e 15 da noite entre no pique da Globo no início de 1964 assim era o dia a dia a agitação desordem e intranquilidade o povo exigiu o fim da anarquia o exército solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem exército compromisso com a democracia não perca o show mais original dos últimos tempos o primeiro show do álcool de 23 de março a 8 de abril no Rio Centro o show da energia brasileira realização Nilson Farias promoção O Globo de domingo a quinta-feira você tem um encontro romântico com Maria Creuza a intérprete a voz e depois momentos inesquecíveis momentos inesquecíveis Maria Creuza no One de Trois Bartolomeu Mitri um